Com imagens de uma notícia muito trágica que chega pra gente, foi agora pela madrugada que a Mari conseguiu confirmar com as agências internacionais que nós temos pelo menos 112 mortos na passagem de um tufão pelas Filipinas. Mais de 300 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas e hotéis depois que o tufão devastou parte do arquipélago. Várias regiões ficaram sem comunicação, sem energia, os ventos de mais de 190 quilômetros por hora arrancaram telhados, derrubaram postes de luz. Olha lá, os policiais e bombeiros, ó, continuam mobilizados nas buscas por sobreviventes nas áreas atingidas. Este seria o tufão mais letal a atingir as Filipinas nos últimos anos. Confirmado até o momento 112 mortos, ventos de até 190 quilômetros por hora. Meu Deus, olha que tragédia!